A Câmara de Vereadores de Caravelas Esse já mostrou que é um companheiro de luta, um companheiro combativo E um companheiro competente para nos representar na Câmara de Caravelas Votar num companheiro que já provou que é de luta Que já provou que é do time de Lula, do time de Wagner, do time de Dilma Vote Jaco 13456